Que é a introdução à genética, que está na página 248 do livro de vocês, ok? Agora nós vamos estudar a genética. A genética, meninos, é a ciência que vai estudar a hereditariedade. Todos nós percebemos que as pessoas são diferentes. Cada nação, cada lugar traz em si, as pessoas trazem em si características diferentes. Nós temos pessoas que são mais claras, pessoas que são mais escuras, pessoas que têm o cabelo liso, pessoas que têm o cabelo enrolado. Nós temos pessoas altas, pessoas baixas, pessoas com várias características diferentes. E essas características, nós observamos que elas são passadas de geração para geração. Por exemplo, lá na China, lá no Japão, todas as pessoas de lá têm uma característica diferente, né? No seu rosto, na sua maneira de se expressar, no seu jeito. Elas têm características diferentes. Então, a genética é essa ciência que vai estudar como essas características, elas são transmitidas de pai para filho, de uma geração para outra. Por exemplo, eu, eu sou formada a partir das características do meu pai e da minha mãe. Você também, você foi formada a partir das características do seu pai e da sua mãe. E a ciência que vai estudar como isso aconteceu, como a transmissão dessas características aconteceu, é a genética. Então, a genética é a ciência que estuda a hereditariedade, a transmissão de característica de uma geração para outra. Hereditariedade está falando de herdar. Como você herdou a característica do seu pai ou da sua mãe? E muitas vezes a gente tem pessoas que herdam mais características do pai, mais características da mãe. Como que isso acontece? Muitas vezes também a gente herda a característica dos avós. Eu conheci, eu conheci um menino que os pais deles, desse menino eram bem moraninho. E o menino nasceu bem branquinho. Então, ele nem herdou a característica do pai nem da mãe. Mas aí a genética vai nos mostrar que ele herdou de um avô. Então, isso também é possível. Então, é uma ciência muito interessante, legal de se estudar. E para iniciar o estudo da genética, nós temos que relembrar o conceito da célula. As partes principais de uma célula. Eu coloquei essa célula animal. Vocês lembram? Nós já estudamos as três partes principais da célula, que é a membrana plasmática, o citoplasma e o luga. Então, é na célula, dentro da célula, que está uma estrutura que carrega as características hereditárias, as características de um indivíduo, que é o núcleo. Gente, olha, é no núcleo que está o DNA. O DNA é no DNA que estão todas as nossas características. E o DNA está no núcleo da célula, ok? Não esqueçam. Onde estão todas as características de um ser vivo? Estão no DNA. E onde está o DNA? Está no núcleo da célula. Aqui, vocês estão vendo aqui o núcleo, aqui no centro. Pois no núcleo existe uma substância chamada DNA, que é onde estão as nossas características. Eu coloquei esse outro desenho, que é mais ou menos a estrutura do DNA dentro da célula, dentro do núcleo da célula. Então, o DNA tem mais ou menos essa estrutura, ok? Bem, o DNA é chamado de ácido desoxirribonucleico. É ácido desoxirribonucleico e a sigla dele é DNA. E qual é a função dele? Ele é responsável por armazenar e transmitir todas as informações genéticas para as células filhas. E quem estudou, quem pesquisou e quem trouxe o entendimento do modelo do DNA como dupla hélice foi James Watson e Francis Crick. Então, eles pesquisaram outros pesquisadores, eles estudaram outros artigos, outras pessoas que também pesquisavam o DNA. E aí, baseado nas suas pesquisas, nos seus estudos, ele chegou à conclusão do formato, da estrutura do DNA no modelo de dupla hélice. E esse DNA, que é uma estrutura onde tem todas as nossas informações, ele é uma fita de dupla hélice muito grande. Mas nem todas, em toda a fita, não há transmissão de caracteres. Pedaços dessa fita de DNA, em pedaços dessa fita estão as características que são transmitidas. E esse pedaço, onde estão as características que vão ser transmitidas, nós chamamos de genes. Então, genes é a sequência na fita de DNA que codifica e determina as características do organismo. Então, é a unidade fundamental da hereditariedade. Então, pensem aí no DNA como uma fita de dupla hélice enorme. Vamos imaginar aí 10 metros de fita dupla hélice de DNA. Então, nesses 10 metros, nós vamos encontrar pedaços, sequências, onde estão as características que serão codificadas, que serão determinantes para a característica de um organismo, de um indivíduo. Então, aqueles pedaços, na fita de DNA, nós chamamos de genes, que é onde exatamente estão as características que serão herdadas. Ok? Deu para entender, gente? Porque, às vezes, a gente confunde DNA e genes. Genes. DNA é a fita de dupla hélice. Toda a fita. E o genes? É o pedaço da fita, ou a sequência da fita de DNA, onde será codificado, onde está a característica que será transmitida. Bem, nós, todos os seres vivos, e nós também seres humanos, nós temos um cariótico, que é o nome dado ao conjunto de cromossomos de uma dada espécie e apresenta forma, tamanho e números característicos. A morfologia desses cromossomos é constante para a espécie, entretanto, não pode variar em casos de alterações cromossônicas. Cada ser vivo, ele tem um cariótipo. Cariótipo. Ele tem um tipo de DNA. De DNA. Porque o cromossomo que vocês estão vendo aí, na verdade, é onde está o DNA. O DNA está no cromossomo. Então, cada indivíduo, cada pessoa, vai ter uma sequência específica de cromossomo, ou DNA. Eu coloquei esse exemplo aqui, essa imagem, mostrando o cariótipo humano. Nós seres humanos, todo ser humano, ele tem esse cariótipo. Esse cariótipo humano é formado por 23 pares de cromossomos, que no total dá 46. Vocês estão observando aí? Está até numerado. Primeiro parzinho, segundo parzinho, terceiro, quarto, quinto, até o 22 e o 23. Porque o 23 é o par de cromossomo que vai definir o sexo. Você vê X e Y. Quando está aí X e Y, quer dizer que ele vai ser homem. O sexo masculino. Então, o cariótipo humano, ele tem esse modelo. Ele é formado por 23 pares de cromossomos. Dependendo da espécie, nós vamos ter uma quantidade diferente e uma morfologia, uma estrutura diferente. Um formato diferente. O nosso, segundo pesquisas microscópicas, chegou a essa conclusão, que os nossos cromossomos estão organizados mais ou menos dessa forma. Ok? Então, o cariótipo é como aqueles cromossomos estão organizados no núcleo da célula. Bem, a primeira pessoa que estudou, não de forma específica o nome genética, mas que estudou os fundamentos que hoje organizam a genética, foi Mendel. Mendel, ele estudou como que as características eram transmitidas. Na sua época, ele era um monge, na época que ele estudou, ninguém deu valor aos seus estudos. Mas, depois de muitos anos, quando começaram a pesquisar mais a fundo da genética, perceberam que tudo que ele havia feito, realmente demonstrava os princípios da genética. E, por isso, ele foi considerado o pai da genética. Então, todos os seus experimentos explicam o mecanismo de transmissão hereditária. O que ele fez, meninos? Ele usou ervilhas para falar sobre essa hereditariedade. Então, ele pegou ervilhas, plantou... Por que ele usou ervilha? Porque era de fácil cultivo, realizava autofecundação, possuía um curto ciclo reprodutivo e apresentava muita produtividade. Então, a ervilha tinha essas características, por isso que ele escolheu a ervilha. Então, o que ele fez? Ele realizou cruzamentos entre as ervilhas. Primeiro, ele realizou cruzamentos de ervilhas que ele considerou puras. Para ele, o que era uma ervilha, uma linhagem pura? Era uma linhagem onde, por várias gerações, elas produziam ervilhas com as mesmas características. Ele cruzava várias e várias vezes, seis meses, cruzando os mesmos tipos de ervilha. E, ao final, as ervilhas saíam com as mesmas características. Sendo assim, eram consideradas ervilhas da linhagem pura. Depois, ele começou a realizar o cruzamento de polinização cruzada. Ele começou a pegar uma ervilha de linhagem pura com uma ervilha que já não era de linhagem pura. O procedimento consistia, por exemplo, de tirar o pólen de uma planta com sementes amarelas e depositá-la sob o estigma de uma planta com sementes verdes. As características observadas por Mendon foram cor da planta, da flor, posição do caule da flor, cor da semente, textura da semente, forma da vagem, cor da vagem e altura da planta. Então, essas são as principais características que ele observou. Ele cruzava as plantas e observava as características que a geração seguinte trazia. Se as características fossem as mesmas durante várias gerações, aquela linhagem era considerada pura. Se durante as gerações aquelas características mudassem, então aquelas plantas não eram consideradas puras. Com seus experimentos, Mendon chegou à seguinte conclusão, que é considerado a primeira lei de Mendon, lei da segregação dos fatores. O que essa lei dizia? Cada caráter, caráter é cada característica daquele indivíduo, daquela planta, daquele ser, cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo um fator do par para cada gameta, que é, portanto, puro. Então, ele chegou a essa conclusão. Quando Mendon chegou a essa lei, que ele chama de lei da segregação dos fatores, da separação, segregação fala de separação dos fatores, ainda não tinha-se ideia, pensamento, conhecimento de genética. Hoje, como já se tem o conhecimento de genética, esses fatores são chamados de genes, ok? Então, são chamados de genes. Então, cada caráter é determinado por um par de fatores, um par de genes que se separam na formação dos gametas, indo um fator do par para cada gameta, que é, portanto, puro. Aí, eu coloquei esse exemplo, que exemplifica essa primeira lei de Mendon. Olha só. Ele, aqui, ele cruzou, o X aqui significa cruzou, ervilhas de cor amarela com ervilhas de cor verde. E aí, nessa, nesse cruzamento, nesse primeiro cruzamento, que é chamado de geração, que forma a geração F1, concluiu-se que, nessa primeira geração, vamos ter uma sequência apenas de ervilha amarela. Toda a geração será amarela. Por que, gente? Olha só. No cruzamento, ele disse que um caráter, uma característica, ela separa... Deixa eu ver aqui onde está o meu lapisinho. Pronto. Aqui, o cursozinho. Aqui, nós temos duas características, Vzão, Vzão. Prestem atenção. Então, aqui eu tenho dois fatores, um par de fatores, dois fatores. Vzão, Vzão. V maiúsculo, a gente chama de Vzão, Vzão. E aqui, nós temos também dois fatores, Vzinho, Vzinho, dois V minúsculo. Vzinho, Vzinho, ele vai dar a cor verde. O Vzão, Vzão, vai dar a cor amarela. Ele distinguiu dessa forma, ele usou letras. Gente, essas letras, elas são aleatórias, viu? É só pra gente entender melhor. Bem, quando ele cruzou a cor amarela com a cor V, ele formou a geração F1. Então, ele fez o que nós chamamos de auto-polinização. Ele pegou dois elementos da primeira geração, no caso, Vzão, Vzinho, e cruzou entre si, Vzão, Vzinho. Nesse cruzamento, que formou a geração F2, que é a segunda geração, nós já obtivemos a presença de três amarela, três sementes amarelas de ervilha, e uma verde. Então, a terceira geração veio na proporção três por um. Ok? Então, com essa experiência, ele percebeu que as características, embora não tenham sido demonstradas na primeira geração, no caso da característica verde, foi demonstrada na segunda geração. Então, com isso, o que nós vamos aprender nesta lei? que nos par de fatores ou par de genes, nós vamos ter o dominante, que no nosso caso aqui vai ser a cor amarela, que é representada pelo Vzão, Vzinho, é a cor dominante, e nós vamos ter também a cor recessiva, que é representada pelo Vzinho, Vzão, que é a cor verde. Bem, o Vzão e o Vzinho são os gametas que serão responsáveis pela transmissão das características. Quando é manifestado Vzão, Vzinho, como o Vzão é dominante, a cor vai ser a cor do Vzão, que no nosso caso aqui é amarela. Se a cor, se o gene for Vzinho, Vzinho, o que vai manifestar é a cor verde, porque Vzinho é recessivo. Ok? Quando o parzinho for de genes iguais, Vzão, 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 ou Vzinho, Vzinho, eu digo que eles são homozigoto. Vzão, Vzão, Vzinho, Vzinho, homozigoto. Se o parzinho for formado por um Vzão e um Vzinho, como os dois são diferentes, um é dominante e o outro é recessivo, eu chamo de heterozigoto. Étero, diferente, homo, igual. Vzão, Vzinho, é heterozigoto. Como o dominante é o Vzão, quando aparece um par aonde tem um Vzão e um Vzinho, a cor que vai prevalecer é a cor do dominante. No nosso caso aqui, seria o amarelo que é representado pelo Vzão. Ok? Bem, eu coloquei aqui mais ou menos como acontece o cruzamento. Vamos aqui fazer o cruzamento da altura das plantas, né? De ervilha. Então, Vzão, Vzão para a altura, para a planta alta, Vzinho, Vzinho para a planta baixa, planta anã. E aí, eu vou cruzar, gente. Olha como é que acontece o cruzamento. Preste atenção na seta. Vzão cruza com o Vzinho. Vzão cruza com o outro Vzinho. Essa primeira letra vai cruzar com as duas letras. Ficará Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. A segunda letra do mesmo jeito. A segunda vai cruzar com a primeira e depois cruzar com a segunda. Como vocês veem aí, olha. Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. O que foi que eu fiz? Cruzei as duas sementes. Como que aconteceu? O primeiro D se ligou aos dois D. Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. O segundo Vzão do mesmo jeito. Se ligou aos dois Vzinhos. Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Ok? Coloquei outro também para vocês. Agora, eu peguei duas, dois representantes dessa geração. vocês estão observando aí que nessa geração apareceu só Vzão, Vzinho. Peguei duas, olha. Vzão, Vzinho, cruzando com Vzão, Vzinho. Qual foi o resultado? Vamos lá. Vzão com Vzão, tá aqui. Vzão com Vzinho, tá aqui. Vou pegar agora o segundo. O segundo não é Vzinho? Vzinho com Vzão. Aí, eu coloquei o Vzão primeiro para ficar melhor de nós entender. Mas, aqui, a ordem não vai atrapalhar, viu? Então, Vzão, Vzinho. E aí, eu peguei de novo o segundo com o segundo daqui. Vzinho, Vzinho. Formou o que, gente? Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzinho. Nesse resultado, eu vou ter três plantas altas e uma planta baixa. Por que, professora? Porque o Vzão, toda vez que tiver maiúsculo, é dominante. E o dominante é planta alta. Então, aonde tiver dominante, a planta é alta. No caso, aqui, aqui, aqui. Aqui não tem Vzão. Tem só Vzinho, Vzinho. A planta é anã. Entendeu? Bem, aqui, eu tenho um homozigoto dominante e aqui, eu tenho um homozigoto recessivo. E aqui, eu tenho dois heterozigotos. Ok? Gente, hoje, nós vamos encerrar por aí, com os cruzamentos. sei que é um assunto novo pra vocês, mas não é uma coisa muito complicada. Façam a leitura agora do livro, revejam novamente o vídeo, se for preciso, e coloquem as dúvidas aí, que nós vamos tirar todas. Na próxima aula, eu vou continuar, vou explicar mais ainda este conteúdo. Então, tchau e até a próxima aula. E que Deus abençoe a todos. E que Deus abençoe a todos. E a próxima aula,